A janela de transferência do futebol europeu fechou, e agora quem conseguiu contratar já contratou, e quem não conseguiu vai ter que se virar com o que tem. Esse mercado foi um dos mais intensos dos últimos anos. Grandes craques trocaram de time por valores exorbitantes, enquanto do outro lado do planeta, a Arábia Saudita, se apresentou de vez ao mundo e mostrou que eles têm um hack do dinheiro infinito para fazer uma verdadeira Master Liga. Neymar, Lionel Messi, Harry Kane, Karim Bezema, Kiu de Bellerham e muitos outros craques estão de casa nova, para fazer uma retrospectiva de tudo o que aconteceu. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Um dos melhores jogadores do mundo foi um dos jogadores que mudou de clube nessa janela, e o Neymar já não suportava o ambiente do PSG e decidiu não renovar seu contrato, ficando totalmente livre no mercado. Claro que com essa notícia, as ruas da Cataluña se encheram de esperança de ter ele de volta. Porém, após uma análise dos desenvolvedos, perceberam que não teriam condições de seguir com o retorno, e o Messi foi brilhando nos Estados Unidos defendendo as cores do Inter Miami e praticando o tal do soccer. Para não ser o único jogador do país que saiba chutar uma bola, ele convocou outros dois antigos companheiros para fazer essa parceria, o Jordi Alba e o Sérgio Busquets. Os ex-barças também foram para os Estados Unidos e estão brilhando contra os mancos da bola da MLS. Outro que decidiu sair, ou foi convidado a se retirar, do time dementador, vulgo PSG, foi o brasileiro Neymar. Ele foi informado já no início da temporada que não fazia mais parte dos planos e ficaria afastado do time por ordem do presidente. O camisa 10 fez de tudo para votar ao Barça, mas o alto custo inviabilizou todo o processo, já que o Paris também não era bobo de se desfazer do jogador mais caro da história de forma gratuita. Então, o único time que pôde pagar o que eles queriam foi o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O Hilaozão pagou cerca de 100 milhões de euros aos franceses e deram um salário de 1,7 bilhão de reais em um contrato de dois anos para o menino Ney, e ele encerrou sua passagem pela Europa. E falando em PSG, os dementadores também fizeram uma genealha de transferência bem interessante. Apesar de ter perdido dois craques, o principal triunfo dos caras foi manter o camisa 7, o Kylian Mbappé, já que até carta avisando que não renovaria, o Donatello mandou. De início, eles mostraram que o Mbappé renovaria, ou então ficaria afastado até ser vendido. Mas depois de muitas reuniões, o camisa 7 permaneceu na equipe e agora é o principal jogador do time. Fora isso, também chegou o treinador espanhol Luiz Henrique para tentar dar um jeito por lá. Para atuar dentro de campo, eles contrataram. Omar Kassensio, ex-jogador do Real Madrid a custo zero, já que ele estava livre no mercado. O Samane Dembélé, que era jogador do Barcelona por 50 milhões de euros, que chega para substituir o Neymar. E eu tenho quase certeza de que você já ouviu essa história antes, não é à toa que ele recebeu a camisa 10 do time. O Gonçalo Ramos, que era do Benfica, chega por empréstimo. O garoto Xavi Simons, que estava no PSV e foi recontratado, mas já foi emprestado para o RB Leipzig. Já na defesa, o zagueiro eslovaco Milan Skirnia, a custo zero, já que seu contrato com a Inter de Milão acabou. E o lateral esquerdo, Lucas Hernandes, que era do Bayern de Munique, por 45 milhões de euros. Por último, o centroavante Colomoni, que saiu do bolso do Dibu Martínez e chegou na França por 90 milhões de euros. O Barcelona também fez uma das melhores janelas de transferências dos últimos anos. Eles gastaram apenas 3.4 milhões de euros com 5 novos reforços. Tirando o garoto Vitor Roque, que só chega no próximo ano. O único que custou algo aos cofres foi o volante Oriol Romeu, que era do Girona e é um bom jogador para se ter no elenco. Sem custos, foram 4 ótimos jogadores. O Yakaigo Dogan, que estava livre no mercado. O zagueiro Inigo Martínez. E principalmente, a dupla de João os portugueses. João Félix e João Cancelo. Os dois chegaram por empréstimo à Catalunha, e a tendência é assumir a posição e fazer parte dos ônibus titulares do técnico-chave. Os dois estavam em pé de guerra com seus respectivos times. O Félix, no Atlético de Madrid, e o Cancelo, no Munster City. O jeito foi se refugiar no Barça. As top saídas do time catalão foram o Griezmann, que foi vendido em definitivo para o Atlético de Madrid, e a jovem promessa de La Masia, o Ansufat, que foi emprestado ao Brighton na Inglaterra. Mas se eles se reforçaram bem, o rival Real Madrid também não deixou muito a desejar. Os merengues levaram a sensação da Europa, o Yu de Bélihan, por 103 milhões de euros. Bélihan chegou e assumiu a posição de titular, sendo o melhor jogador deles nesse início de temporada, marcando muitos gols. O Camisa 5 caiu nas graças da torcida, e sua clássica comemoração já vem sendo usada pela molecada. Os caras também contrataram o goleiro Kepa por empréstimo, já que o Thibaut Courtois sofreu uma grave lesão de joelho e vai desfalcar o time. Além dele, o garoto turco, Arda Giller, de apenas 18 anos, e que chegou depois de vencer a taça da Turquia nessa temporada pelo Fernebati, sendo eleito MVP da final, também foi contratado. Fora eles, o centroavante José Lu e o lateral esquerdo Fran Garcia também passaram a fazer parte do elenco. O sonho do presidente do Real Madrid era o Kylian Mbappé, que se for ao Real, será somente no próximo ano, já que ele decidiu permanecer no Paris. Mas quem o técnico Ancelotti queria mesmo era o inglês Harry Kane, que depois de uma longa negociação, fechou com o bar de Munique e segue na tentativa de erguer um troféu. O Camisa 9 custou 100 milhões de euros aos cofres dos bávaros, e conseguiu se libertar do Tottenham. Mas os Spurs não superaram esse e nem deixaram ele se despedir dos companheiros, visivelmente como a água do Kane, só porque ele não quis terminar de afundar sua carreira por lá. E já que chegamos à terra da rainha, ou melhor, do rei, para a Inglaterra as contratações também foram polêmicas. O Manchester City, atual vencedor da Champions, melhorou ainda mais seu elenco, e já era ótimo. Os caras contrataram o Vardyol para ser o grande zagueiro do time por somente 90 milhões de euros, se tornou o zagueiro mais caro da história do futebol. Levaram também o Kovacic, do Chelsea, por 29 milhas. E o Matheus Nunes, bom jogador brasileiro naturalizado português, que era do Sport em Lisboa. Ele chegou por 62 milhões de euros. E o atacante do Cu, por 60 milhões de euros. E quando você sentir que não existe mais bobo no futebol, lembre-se que o Arsenal pagou 116.6 milhões de euros no Deacon Rice, um golante de 24 anos. Os números dele falam por si 245 jogos, 15 gols marcados e 12 assistências, um fire. E claro que os Gunners não iriam ficar para trás somente uma vez. Eles também foram no Chelsea e pagaram 75 milhões de euros para levar o alemão Kai Harbert, que assinou até 2028. O Chelsea teve a mesma sensação de conseguir vender o Mário e a Turbo. E duas felicidades, quando compra e quando vende. E falando em Chelsea, os Blues estavam com dinheiro no bolso e foi o time que mais investiu em contratações nessa janela, com foco em vencer a Champions. Ah, não, pera. Como eu dizia, contrataram muita gente para vencer a Premier League, já que nem para a Liga Europa eles se classificaram. Ao todo, o Chelsea gastou 461 milhões de euros. E não é exagero dizer que praticamente trocaram de elenco. Vamos às principais contratações. Não perca a conta. Christophe Nkoukou, o francês, chegou por 60 milhões de euros. E parecia ser um baita reforço. Mas infelizmente, já machucou o joelho e deve ficar fora por aproximadamente 4 meses. Moisés cai cedo. Sem dúvidas, é a cereja do bulo. O jogador de 21 anos se tornou o segundo mais caro da história da Premier League, custando 116 milhões de euros. O Brighton pagou apenas 5 milhões para tirar ele do independente Del Valle da Colômbia. Melhor que comprar Bitcoin em 2010. Além deles, o David Washington e o Angelo Gabriel também foram recrutados. A dupla e Santos foi vendida e juntos custaram 35 milhões de euros. O ponta foi emprestado ao Strasbourg, da França, para adquirir experiência. E o centroavante ainda segue no elenco dos blues. Romeu Lavia. É um volante belga de 19 anos que custou mais de 60 milhões de euros. Mas o engraçado da negociação é que o antigo time dele, o Southampton, tinha fechado a venda dele para o Liverpool. Mas o jogador negou o time de Anfield e avisou que só sairia para o azulão inglês. E já que citamos o Liverpool, os Reds ficaram parecendo um homem feio em balada. Ninguém quer. O time do Klopp teve muita dificuldade para conseguir contratações, já que estão jogando a Europa League nessa temporada. E de grande destaque, eles fecharam apenas com dois jogadores. O Alexis McAllister e o Suboslay. O argentino veio do Brighton, custou 40 milhões de euros e já pegou a camisa 10 da equipe de Anfield. Enquanto o meia húngaro custou 70 milhões e herdou a camisa 8 do Steven Gear, que é o ídolo pessoal dele. O cara tem até uma tatuagem em homenagem ao Gear. Além deles, o Ryan Graveber, que era do Bar de Munique, também foi contratado. O volante de 21 anos custou 40 milhões de euros e não estava tendo um bom desempenho nos bávaros. Mas, se as contratações foram poucas, o gerente ficou maluco e fez saudão no time inglês, vendendo muitas peças dos caras, principalmente para o futebol árabe. Falando em árabe, o país deu o que falar nos últimos meses. Os caras estão com dinheiro para dar e vender. Não tem medo de gastar e estão investindo no futebol de um jeito que até ameaça a hegemonia europeia. Na temporada passada, já tinham levado o CR7. E agora, os principais clubes do país foram comprados por um fundo de investimento. Então, o céu é o limite. Já no início da janela, os árabes do Al-Ithihar contrataram dois homens de peso, Karim Benzema e Angolo Kanté. Simplesmente o alto ao bola de ouro e o volante campeão do mundo em 2018. Os franceses vão receber muita grana para vestir as cores amarelas e pretas, e foram os pioneiros do projeto. Além do Kanté, outros reis Chelsea também foram para lá. Como o zagueiro Karidu Kolibali, que foi transferido por cerca de 24 milhões de euros para o Al-Hilal. E o goleiro Eduard Mendy, que foi para o Al-Ali por 18 milhões. A promoção do Liverpool também fez os árabes esvaziar nas prateleiras. O Fabinho saiu para o Al-Ithihar por 46 milhões. O Bob Firmino não renovou o contrato e foi de graça para o Al-Ali. E até o capitão Jordan Henderson, que mesmo sempre sendo bem crítico à cultura árabe, no fim, acabou cedendo a grana e assinou com o Al-Ithihar por mais de 15 milhões de euros. Fora os jogadores, o ídolo Steven Gehrer foi contratado pelo mesmo Al-Hilal para ser o técnico. E não ficou somente com os jogadores já consagrados. Os árabes também levaram muitas promessas com bastante lenha para queimar na Europa. Como o Malcom, que saiu do Zenit para o Al-Hilal por 60 milhões de euros. O Otávio, que saiu do Porto e foi para o Al-Nassar, também por 60 milhões. E o Jota, que vazou dos Celtics para o Al-Hilal por 29 milhões. Mas, sem dúvidas, a principal promessa que foi para a Arábia foi o espanhol Gabri Veiga, de 21 anos. Agora, jogador do Al-Ali. Ele tinha propostas de Liverpool e Arsenal, mas preferiu encher o bolso de dinheiro. Serge Milikovitsavich, Rubem Neves, Alexandre Mitrovic, Riad Mares, Sam Maxman, Seco Fofana, Sadio Mané e Marcelo Brosovic, também são outras figuras que agora participam do Salditão. O futebol italiano não teve nenhuma grande chegada, apenas a novela do Lukaku. Ele é o jogador do Chelsea e fez uma baitaceira para poder voltar à Inter de Milão. A torcida pistolou com ele, porque o cara começou a ouvir propostas de outros times italianos. E o jeito para ele foi jogar na Roma por empréstimo, porque a situação com a Inter ficou insustentável. O futebol brasileiro também recebeu grandes craques nessa janela. O São Paulo subiu muito o nível técnico, com as contratações de Lucas Moura e Rames Rodrigues. O Vasco segue tentando não cair e contratou Dmitri Paier. Um francês bom de bola. O Corinthians, por sua vez, não contratou ninguém, mas perdeu muita gente. Roger Guedes, Adson, Murilo, foram alguns dos titulares do Timão que saíram nessa janela. Uma das melhores e mais intensas janelas de transferências. O mercado mudou e a Arábia mostrou que agora vai ser figura constante nas negociações. Mas na Europa, o dinheiro também não é um grande problema. Os 5 jogadores mais caros dessa janela foram... Columbo Ani, 95 milhões de euros. Harry Kane, 100 milhões de euros. Yudy Bellingham, 103 milhões de euros. Moisés Caicedo, 116 milhões de euros. E o mais caro de todos, Declan Rice, 116.6 milhões. É, quem não contratou, agora não contrata mais. Mas ainda dá pra levar alguns caras que são livres no mercado. Foi isso que o Sevilla fez para contratar o Sérgio Ramos, que é um antigo novo jogador do time espanhol. Mas, na sua opinião, qual time se reforçou melhor? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.